E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre um livro que eu gostei muito de ler. Foi um livro que me tirou de uma ressaca literária, e isso é ótimo, né? Porque quando a gente tá em ressacas literárias, a gente fica muito preso e com medo de não achar um livro tão bom quanto o que a gente acabou de ler. O livro escolhido hoje por mim pra falar com vocês é o livro da autora Débora Strogo e se chama De Repente Nós Dois. Bem, gente, esse livro aqui é um e-book, como vocês estão vendo aqui, também lido por mim no Kindle. Inclusive, eu vou deixar aqui também o card de um vídeo meu falando de como você pode ler no Kindle, não somente no aparelho, tá? Mas você pode ler também no seu celular, tá? usando o aplicativo do Kindle. É bem fácil e bem legal. Bem, essa resenha que eu vou fazer, esse livro, é muito legal de ler. É divertidíssimo, é muito gostoso de ler. Porque traz a história de dois grandes amigos, que são a Nicole e o Guido. Eu tô abaixando meu olho toda hora, gente, porque eu tô lendo aqui meu papelzinho, tá? Que eu sou uma bomba nem nada. Então eu anoto sempre algumas coisas pra trazer pra vocês, porque eu não tenho uma boa memória toda hora, né? Tô ficando velha, enfim. Esse casal de amigos, eles são amigos há muitos anos, muitos anos. E assim, eles nunca pensaram, né? Em ter alguma coisa, em se interessar um pelo outro, jamais. Ele é o oposto da Nicole. O Guido, ele é o cara garanhão que pega todo mundo, que não tá nem aí pra sentimento, que quer diversão, sexo e acabou. A Nicole, ela é o oposto. Ela tá com esse namorado há muitos anos. Só que, o que que acontece? O namoro acaba, né? Ela descobre lá um paranauê do namorado, que eu não vou contar, vocês têm que ler o livro. E aí que você fica assim, ó. Caraca, cara. E aí, não dá pra continuar com o cara, né? Por motivos óbvios que vocês vão ver quando lerem. E aí, quando ela termina com ele, né? O que que o Guido faz? Ah, não vou deixar você sozinha aqui. Vou levar você comigo pra um cruzeiro, né? E aí, é um cruzeiro que ele ia fazer com o pessoal do trabalho, né? Que ele tava a trabalho. E esse cruzeiro foi um presente do pessoal do trabalho dele. E aí ele falou, cara, não vou deixar minha melhor amiga sozinha aqui na fossa, né? Depois de ter tudo chutado, enfim, ter acontecido o que aconteceu. Vou levar ela comigo. E no início, a Nicole, ela fica com o pé atrás. Tipo assim, pô, será que eu devo ir? Será que tá certo eu fazer isso, né? Mas ele é tão perturbado, tão, assim, chato, insistente, que ela acaba ainda aceitando. Pois bem, eles acabam dividindo a cabine no cruzeiro, né? E aí, a gente já fica assim, caraca, eles vão dividir a cabine, isso vai dar merda. Já pensa logo nisso, né? Só que no início, não. Eles, assim, um se ajuda o outro, né? É meio que ela dá uma força pra ele pra ajudar a pegar alguma mulher e não sei o quê. E tem um cara no cruzeiro que acaba se encantando por ela. Só que é aí que você descobre que o Guido, ele no fundo, ele tem um ciúme da Nicole, né? E aí você já fica assim, caraca, se tem ciúme aí, né? É porque tem sentimento. E aí, o próprio Guido, durante o livro, ele fala, algumas partes, alguns trechos do livro, ele fala Ah, gente, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô querendo a minha melhor amiga, eu tô querendo beijar a minha melhor amiga. E ao mesmo tempo ela, porque ela também sente a mesma coisa. Ela fala, ah, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô querendo estar no lugar daquela mulher com o Guido e não sei o quê? Aquela coisa toda, né? E no meio disso tudo, eles combinam, essa parte do livro, gente, é sensacional. Eles combinam de jogar o jogo da verdade. Só que quando você é pego na mentira, né? Ou desafio, você não aceita fazer, você é obrigado a beber. E aí já viu, né? Duas tacinhas, a Nicole já tá entregue na mão do palhaço. E aí quem é que leva ela pro quarto? O Guido. Aí o que que acontece, né? Ele leva ela, né, pra protegê-la, né? Porque ele tá com medo daquele cara que tá encantado por ela, só querer, bem bom lá, transar com ela e picar mula. E aí, por proteger a amiga, ele que leva ela no quarto. Só que aí acontece lá uns paranauê, entendeu? Que eu não posso falar, vocês vão ter que ler, porque tem aquela emoção, o tchururu ali do livro. Mas assim, é um livro que eu gostei muito. O Guido, ele é um crush. É um dos meus crushes literários. Ele é muito gato. Ele é muito gato, gente. Pela descrição da autora, né? E pela capa do livro, você vê que ele parece ser um gatinho. Mesmo só com isso aqui à mostra. Pela descrição da autora, o cara parece ser um gato. E aí, assim, você acaba querendo ser aquela personagem, você acaba falando, caraca, o cara é muito sedutor, o cara, ela tem que ficar com ele, ela tem que ficar com ele. Você começa a torcer pelos personagens. E mesmo eles sendo, eles descobrem que não é porque você é a melhor amiga que você não pode ter uma coisa a mais, né? A verdade é que eles tinham medo de que a amizade pudesse estragar. E não é por aí, né? Às vezes, o seu melhor amigo acaba se tornando a pessoa que você mais ama, né? Que mais quer ficar ao seu lado. Então, não é por aí, né? Porque ele é seu amigo que você é impossibilitada de ter algum romance com ele, né? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês se divirtam como eu, lendo, de repente, nós dois. Tem resenha dele lá no blog, tá? Visitem lá meu blog, vou deixar o endereço aqui embaixo, o link aqui embaixo do blog. Tem post lá sobre esse livro. Assim como tem outras resenhas maravilhosas lá. E me sigam também no Instagram, tá? Porque tem novidade minha lá sempre. Eu tô sempre falando coisas legais sobre livros, dicas literárias, dicas de viagem. Então, me sigam lá também. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem o sininho ativado pra mais conteúdos. E um beijo e até o próximo vídeo.